Rapaz, você veja que nível de sacanagem que a gente está vivendo, né? Arthur Lira, dando uma entrevista ontem à Globo News, disse, não, o que acontece é que o Congresso hoje tem outra performance. Simplesmente modifica a proposta de organização de um governo que tem prioridade com o meio ambiente e com os povos originários. Somente para mostrar quem manda aqui somos nós, presidente. Essa coisa não pode passar batido. Quando foi aprovado o tal Arcabouço, todos os jornalistas e analistas disseram, isso não é uma vitória de Lula, é uma vitória de Arthur Lira. Porque ele fez aprovar, e ele disse, na entrevista, Haddad veio, conversou, uma conversa tranquila, simpática, e conseguiu, quer dizer, leia-se. Marina Silva, a ministra dos povos originários, devem ir lá tomar a bênção, ô pai Lira. E esqueçam todos os processos contra ele, todas as acusações, todas as denúncias de corrupção. É uma vergonha, esse Congresso Nacional, é uma vergonha, a Câmara dos Deputados, comandada por Arthur Lira. Não venham para cá dizer que isso é democracia. Democracia é uma ova.